Olá pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar. Interrompemos a programação para transmitir o CNews, o jornal mais íntegro da atualidade. O governo brasileiro acabou de divulgar que os estudantes foram ouvidos e este ano terão seis horas de prova no dia da redação do Enem. Os estudantes farão as provas nos dias 4 e 12 de novembro e agora eles comemoram, pois terão mais tempo para escrever a redação. O Google acabou de divulgar a extensão Google News, que é uma ferramenta que pode permitir que você sinta o cheiro através da tela. O botãozinho, chegue aqui, pode ser clicado e ao aproximar o rosto da tela você tem a tecnologia a seu favor e pode sentir o cheiro. E uma nova epidemia assola o Brasil. Com a chegada das inscrições para o Enem, centenas de estudantes já foram encontrados desacordados em seus quartos e salas de estudo porque estão sofrendo de LAM, leitura até a morte. É um tipo de distúrbio que desenvolve, que qualquer pessoa pode desenvolver quando passa mais de 12 horas lendo ou estudando. O primeiro sintoma é o desmaio, quando eles se tornam frequentes, pode levar até a morte. Então estudantes, pais, tomem cuidado, monitorem o tempo de estudo dos seus filhos, pois leitura até a morte está assolando o país. Vaza áudio no qual o diretor do Big Brother Brasil pede a mudança do campeão minutos antes do anúncio final do ganhador dessa edição. Segundo o áudio divulgado, o ganhador seria o Kaiser e o diretor pediu a mudança e que anunciasse Gleice como a campeã. A divulgação do áudio causou o burburinho entre a imprensa nacional e os outros competidores. E aí, vocês acreditam? Mais uma última notícia sim, produção. Fake News. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts acabou de divulgar uma pesquisa e mostra que as notícias falsas têm índice de propagação que chegam a 70% a mais do que as matérias verdadeiras. Confira essa e outras notícias no Sem News de hoje. Agora sim. Olá pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar. Vocês tiveram uma edição inédita do Sem News, certo? O vídeo de hoje é para falar sobre Fake News. É a discussão de um tema que vocês notaram, inclusive, lá no canal Inteligente, no Instagram. Quem ainda não segue, acompanha por lá porque o conteúdo é um pouco diferente e eu consigo interagir um pouco mais com vocês. E o vídeo de hoje é para trazer bastante conteúdo sobre Fake News. Tem dificuldade de abordar? Não conhece nada? Não conhece dados? Não conhece leis? Não conhece nada sobre Fake News para utilizar na sua redação? Você está no vídeo, certo? Mas antes de começar, eu quero que vocês me digam aqui embaixo qual das notícias ou quais delas vocês acreditaram quais são Fake News e quais não são, certo? Coloquem aqui nos comentários e por quê. Eu quero saber se vocês conseguem identificar de fato as Fake News, ok? Vamos lá, gente. Fake News é um termo em inglês e por causa disso você vai utilizar na redação entre aspas que significa Notícias Falsas, Fake News, News está no plural, certo? Então significa Notícias Falsas. Quando você fizer referência no texto e quiser usar em inglês, as Fake News, ok? Porque está no plural. E se for em português, a mesma coisa. As Notícias Falsas, se não quiser repetir, coloca em português. E é até uma forma de você começar a redação, né? Dizer que o termo Fake News em português significa Notícias Falsas. Notícias Falsas é um termo utilizado para identificar notícias tendenciosas, notícias mentirosas. As Fake News, elas se manifestam de várias formas. O foco dela, né, é disseminar uma informação inverídica, uma mentira, de fato. E ela pode se manifestar de várias formas. Uma imagem que é utilizada numa notícia equivocada. Vocês sabem que na internet surgiram várias matérias, notícias. A menina cia, que estava sujinha, que estava abandonada pelos pais. Na verdade, aquela informação era falsa, certo? E esse é só um exemplo. Vou colocar até a imagem dela aí para vocês, se eu conseguir encontrar. Certo? Depois surgiu o fotógrafo que fez a foto dela dizendo que ela não estava abandonada, só estava suja. Essa é só uma forma de expressão de Fake News. Pode vir através de fatos, de fotos, títulos, certo? Que dizem uma coisa e na matéria diz outra, certo? E ainda assim a matéria tem informações tendenciosas, informações mentirosas. E uma das maiores preocupações da mídia, olha que ironia, da mídia, né? Se são notícias falsas, no geral, difundidas pela mídia. A mídia está preocupada com essa disseminação de informações que acontece por vários motivos, né? Uma das principais motivações, preste atenção, tudo isso é informação. Uma das principais motivações para a disseminação de notícias falsas é o dinheiro que se ganha por clique, né? Existe, você ganha com propaganda na internet, né? A exposição daquelas propagandas no meio das matérias, por visualização e por clique. E ainda assim clique em título, né? Tem uma matéria lá, tem clique. Vocês já perceberam que clique, às vezes, são direcionados para um site. E depois a gente vai começar a dizer a notícia, clickbaits. Então, eu não conheci os clickbaits que tem esse objetivo de fazer quem criou aquele link, aquela matéria, lucrar. E também tem por visualização. Então, se você cria uma matéria que influencia as pessoas, que desperta a curiosidade dela e elas vão clicar para ler, ganha pelo clique e ganha pelo view da propaganda. Então, essa é uma das principais motivações da criação de notícias falsas. E, no geral, essas notícias, né? Algumas informações que eu vou trazer para vocês vão provar isso. O objetivo da criação, o direcionamento dessa notícia falsa é criar alguma identificação, né? É possuir uma identificação com o leitor. Então, não é só criar uma notícia falsa e colocar do nada. As pessoas sentem interesse em clicar naquela informação porque aquilo é um tema que as atraem. Então, notícias que têm um pouco de sensacionalismo no teor do conteúdo, normalmente relacionadas a políticas e a escândalos de celebridade, dão muitos clicks. Então, fotos da atriz tal divulgadas, fotos nuas foram vazadas. As pessoas clicam porque acham que vão ver as fotos, né? Ou morreu o ator fulano de Deus. Deixa eu trazer para vocês todo o conteúdo para turbinar a redação. Eu quero deixar claro que é baseado no tema, os perigos das fake news no século XXI, que eu sugeri lá no clube de redação, certo? E aí, é interessante, é muito importante a gente fazer os questionamentos acerca do tema, né? Os perigos das fake news no século XXI. Então, preste atenção. A gente vai falar sobre fake news, certo? No momento atual. Fake news, notícias falsas no momento atual. Mas qual é a palavra-chave, que eu sempre... Quem assistiu o curso de redação sabe do que eu estou falando. Qual é a palavra-chave do tema? Perigos. Então, quais são os perigos, né? Que as fake news oferecem para o nosso século, para o momento atual, com toda essa facilidade, né? De acesso, de possibilidade de publicação através das redes sociais. Então, preste atenção na forma como você vai abordar. Baseado em todo o conteúdo que eu trouxe, já vai pensando aí numa possível estruturação para a sua redação. Tá bom? Vamos lá. Sei que é a parte que vocês estão mais esperando, certo? Vocês podem começar conceituando. Isso faz parte da nossa fechinha de estruturação. Então, vocês podem começar conceituando fake news, já que é um termo estrangeiro diz, que é um termo em inglês, que significa, em português, que traduzir significa notícias falsas. E tem o objetivo de disseminar em verdades, certo? Através dos meios de comunicação, certo? Se o seu foco for falar sobre redes sociais, você pode falar que as redes sociais online, né? Elas facilitaram ainda mais a disseminação desse conteúdo. Dois filmes que eu posso indicar para vocês é O Abutre e O Jornal, que são filmes que estão relacionados à imprensa, à mídia, e tem um jornalista já envolvido. É impossível falar de fake news e não falar dos jornalistas, certo? Então, dois filmes que eu posso indicar que você pode utilizar na sua redação para trazer esse conteúdo extra e para contextualizar bem é O Abutre e O Jornal. Assistam, absorvam o conteúdo e consigam utilizá-los na redação de vocês, tá bom? Um outro exemplo é o fato social. Fato social pode ser alguma notícia, alguma coisa que aconteceu para o contexto social que influencia e tem relação com o assunto. E o deles, um dos principais, é o caso do Facebook e a Cambridge Analytic, que é uma empresa de análise de dados que era, digamos assim, parceira do Facebook, certo? E tinha acesso aos dados dos usuários. E o grande escândalo é que vazou, né? Vazaram os dados de 87 milhões de americanos, de norte-americanos, que foram utilizados em benefício da campanha do Donald Trump. Olha a treta! Então, eles tinham acesso às suas informações e tudo que era publicado e impulsionado para o público específico tinha o objetivo de tirar a credibilidade da Hillary Clinton e convencer os leitores a votarem no Donald. Então, é uma informação que você pode trazer para a sua redação e, claro, trazer para o contexto brasileiro. Você tem o Facebook que está em todos os países, certo? Qualquer pessoa pode ser usuária no Facebook. E a maior parte dos usuários estão aqui no Brasil. Então, dá para você contextualizar com o Brasil também. Até porque tem muito especialista, já muito preocupado com o direcionamento das eleições brasileiras com a disseminação das fake news. Outra informação importante, certo? que você pode utilizar na sua redação é o Código Penal. Olha só! O Código Penal, gente, existe dois artigos, o 138 e o 139, certo? Que trata de calúnia e difamação. Isso pode acontecer tanto na vida real quanto nas redes sociais. Então, preste atenção! O Código Penal, o artigo 138 e 139, tratam de calúnia e difamação. Então, você responde criminalmente, você responde penalmente, certo? Quando você fizer alguma injúria, calúnia, difamação sobre alguém. E houve um caso aqui no Brasil, certo? Eu vou colocar o linkzinho da reportagem para vocês, lá no post do blog do Canal Inteligente, que uma senhora foi condenada a pagar com a indenização de 10 mil reais a um veterinário, certo? Ou seja, o Código Penal foi aplicado ao caso dela, porque ele entrou com um processo contra ela e todas as outras pessoas que compartilharam a notícia falsa sobre ele estar maltratando animais. Então, prestem atenção que a lei pode ser aplicada e isso pode ser algo que você pode levar para a sua redação dizendo que o Código Penal é aplicado também em casos de calúnia e divulgação, né? E difamação. Mesmo que não seja você o produtor do conteúdo, você compartilhar é você se encalunhar alguém e difamar alguém. Então, olha o conteúdo fortíssimo aí, porque eu tive que ler e questionar. Olha só, notícias que podem ser utilizadas como informação para a sua redação. Eu estava falando sobre aquele caso do Donald Trump e agora o caso é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, liberou o impulsionamento de post nas eleições. O que significa isso? Os políticos podem pagar para ter os seus posts impulsionados, certo? E o Facebook Ads e o Google Ads, que são empresas que cuidam nessa parte de publicidade. É aquela publicidade que vocês veem no Google, no Facebook, no Twitter, no Instagram, etc, etc. Eles têm um mecanismo de publicação de conteúdo pago, o que você enxerga como patrocinado, certo? E durante as eleições aqui no Brasil, os políticos podem pagar para impulsionar os posts. Ou seja, se é verdade ou se é mentira, eles vão poder impulsionar o conteúdo que eles produziram de qualquer jeito. Então, muita, muita atenção com isso. É uma informação importante, porque eles podem manipular a informação e fazer milhares de brasileiros lerem aquela notícia, porque eles pagaram para isso, certo? Então, atenção a isso também. Uma outra informação que pode vir, que pode ajudar vocês, é o caso da vereadora Marielle, que morreu assassinada, e estão aí no processo de busca, né, para saber quem são os culpados, se foi questão de milícia, se foi questão... Ninguém sabe. Eu não quero nem emitir uma opinião aqui sobre esse caso dela. Mas, depois da morte dela, foram divulgadas várias notícias falsas para prejudicar a imagem dela, para prejudicar as investigações. Isso também está sendo investigado. Então, a informação que você pode, é uma notícia que você pode levar para a sua redação. E, uma última fonte de informação, é citação, ela não poderia faltar aqui. E a citação, preste atenção, é do ministro da propaganda do Hitler. Olha a frase dele. Uma mentira repetida mil vezes, torna-se verdade. Não sei se vocês sabem, agora já pode voltar para mim, durante a época do nazismo, muitas notícias falsas foram divulgadas, a partir das pessoas que trabalhavam com o próprio Hitler e pela própria imprensa da época. Achava-se que Hitler seria um excelente... Ele estava sendo vendido como um excelente líder e a imprensa divulgava isso. A imprensa, na época, era uma imprensa impressa, certo? E, também, as notícias eram divulgadas via rádio, mas era principalmente a mídia impressa e o boca a boca, que acontecia muito na época. Antigamente, a gente não tinha as redes sociais. Uma das coisas que você pode abordar na sua redação, quando você fala, presta atenção, os perigos, as fake news, é praticamente impossível você não citar as redes sociais, certo? Então, quando você compara o passado com o presente, você vai dizer que isso ganha muito mais força e muito mais proporção quando a gente pensa nas redes sociais. E qualquer pessoa pode ser produtora de conteúdo. Qualquer pessoa pode clicar no botãozinho compartilhar e compartilhar aquele conteúdo. Ah, existe uma outra forma também de você... Um outro conteúdo que você pode utilizar ali na sua redação, que é o dia... Primeiro de abril. Dia primeiro de abril é dia de quê? Dia da mentira, certo? Ah, não é dia da fake news, mas é dia da mentira. E mentira é uma notícia falsa, certo? É uma informação e verídica. É uma notícia falsa. E aqui no Brasil, né, a cultura é de... Você propaga uma mentira, você conta uma mentira e depois você desmente, certo? Você pode começar a sua redação em algum ponto da sua redação. Você pode... Eu acho que é uma boa forma de começar. Mas você pode utilizar no desenvolvimento também. Que o primeiro de abril é utilizado como dia da mentira. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil ele surgiu na França. Resumindo a história, eles comemoravam o ano novo na França, né, há muito tempo atrás, do dia 25 de março ao dia primeiro de abril. Aí eles adotaram o calendário gregoriano e o primeiro dia do ano passou a ser o... Igual a gente aqui, né? 31 de dezembro, 1 de janeiro. E só que muitos franceses continuaram comemorando ali aquela semana, né, do ano novo que ia ter o dia 1º de abril. Eles começaram a ser tratados como o dia do bobo, o dia da mentira, o dia dos iludidos. Enfim, foi uma questão cultural. Muitos não quiseram, né, mudar o dia, o primeiro dia do ano novo. Já aqui no Brasil, o dia da mentira surgiu no 1º de abril de 1828, lá em Minas Gerais, com a publicação, né, a primeira publicação do periódico A Mentira. E a notícia principal dele era, falava sobre a morte de Dom Pedro, que foi logo desmentida no dia seguinte, né, mas o periódico circulou aí por mais de 20 anos. Então, assim, foi um periódico, era um periódico que trazia em verdades, certo? Mas aqui no Brasil foi algo que marcou e é algo que você pode levar para a sua redação também sobre a origem dessa data que está relacionada a um periódico que difundia mentiras. Tem muitas formas de você começar a sua redação, desenvolver a sua redação. A gente foca, né, e agora a gente vai discutir um pouco isso, no tema. A gente está falando sobre notícias falsas. O tema é os perigos das fake news no século XXI. Então, a gente tem que pensar nos perigos que é a propagação de notícias falsas, né, o perigo que existe nessa propagação, no perigo que existe em compartilhar essas informações, em criar essas informações. Essa questão de você parar para pensar, você vai parar para pensar assim, ó, quais são os perigos, né, das fake news no século XXI? E a gente pensando numa estruturação de redação, e a gente vai ali para a nossa ficha de estruturação, a gente vai escolher uma questão para abordar. Então, o que eu quero divulgar na minha redação, sobre o que eu quero falar na minha... Divulgar, presta atenção, Tânia. O que eu quero falar, o que eu quero abordar na minha redação, que eu vou considerar um perigo das fake news? E o que eu vou utilizar de argumento para comprovar isso? Preste atenção na construção do pensamento. Eu, certo? Se fosse estruturar a minha redação sobre fake news, eu abordaria a questão das redes sociais, e o perigo, né, a facilidade de disseminação, e o perigo que isso representa por causa da quantidade de acesso e de usuários que ela possui. Então, a disseminação de informação é muito mais fácil e muito maior através da utilização das redes sociais. O que eu posso utilizar no caso, né, na minha abordagem, para falar sobre os perigos das redes sociais? Eu utilizaria o caso da senhora que foi condenada pelo Código Penal a pagar uma indenização por compartilhar uma notícia falsa sobre uma pessoa que ela sequer conhecia, mas ainda assim ela foi punida, penalmente, certo, por calúnia e difamação. Então, para que as pessoas tenham consciência do perigo, né, que a disseminação de notícias falsas tem, eu começaria a minha redação com a conceituação de fake news, certo, dizendo o que significa notícias falsas, que foi um termo muito, que é um termo já muito antigo que está presente na história e que tem o objetivo de disseminar esse conteúdo mentiroso, certo, sempre com o objetivo por trás, seja o clique, seja a visualização e seja a difamação de alguém. Então, as fake news, elas não são criadas à toa, elas têm um objetivo ao serem criadas e isso deve ser abordado na minha redação, eu preciso dizer isso, não é apenas expor informação lá e pronto. Eu também utilizaria a frase do Joseph Goebbels, acho que eu pronunciei assim, eu espero que se pronunciei assim, que é o ministro, que era o ministro da propaganda do Hitler, uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade, utilizaria como base as redes sociais mais uma vez e a facilidade de extensão dos seus compartilhamentos e de propagação desse conteúdo e faria uma reflexão honestamente sobre como compartilhar essas informações, como disseminar e repassar essas informações ajudam a tornar uma mentira uma verdade. Uma das minhas intervenções, uma intervenção minha com certeza seria o maior rigor na denúncia e na punição desses infratores, certo? Dessas pessoas que criam notícias falsas e com certeza seria uma parceria entre as redes sociais e as justiças de cada país para que as denúncias fossem verdadeiramente encaminhadas para que as pessoas que cometessem infração fossem punidas judicialmente, juridicamente, penalmente, você aplicar uma pena nela. Porque não é só tirar o post do ar que é como o Facebook faz hoje, né? Você tem a ferramentazinha Facebook, Instagram e Twitter que são as que eu mais utilizo tem essa ferramentazinha de denúncia, né? Denuncia o post. Ele vai dizer o que? É spam, é pornografia, é em verdade, estão utilizando o seu perfil, seu nome, sua imagem. Só que aí o que eles fazem? Tiram o post do ar ou cancelam o perfil da pessoa que está divulgando aquelas judícias falsas e só. Aí imagina que uma carona foi feita sobre você, foi criada em relação a você. Dizendo que você é ladrão ou estuprador, as pessoas vão continuar achando o que você é. Então, a punição aconteceu? Não, só foi tirado do ar, mas a mentira continuou sendo propagada. Então, uma parceria entre os dois órgãos, certo? Para que houvesse, de fato, uma punição mais efetiva às pessoas que praticam, que divulgam, que disseminam, que criam fake news. Porque isso, eles serem punidos, talvez, eu vou criar com a pretensão de acreditar que vai diminuir essa criação, essa disseminação, porque as pessoas vão tomar cuidado na hora de compartilhar, na hora de criar, e por saberem que vão ser punidas, se forem descobertas, claro. Certo? Então, criar ferramentas mais eficientes e haver a parceria entre, de denúncias, claro, e parceria entre as redes sociais e as justiças de todos os países. Mas para cima de vocês, qual é a questão que você escolheria para abordar no seu texto e qual é o argumento que você utilizaria para embasar o seu ponto de vista? Deixem aqui nos comentários, certo? Eu quero interagir um pouco e ajudar um pouco vocês em relação ao desenvolvimento das fake news. Se tem alguma informação que eu não divulguei aqui e quiserem compartilhar com os colegas de vocês, também deixem aqui nos comentários, certo? Eu quero que você, preste atenção, eu quero que você entenda o que é fake news, eu quero que você entenda quais são os perigos que elas proporcionam para a sociedade, porque é algo extremamente social, prejudica alguém, né? Pode mudar os rumos de uma eleição, pode acabar com a imagem de um ator, de uma atriz, de um famoso ou de um desconhecido que se toma conhecimento através de uma mentira, pode matar alguém. Eu acho que existem várias formas de você pensar os perigos das fake news, né? O perigo social que existe e eu quero entender como é que você enxerga as fake news e como você abordaria na sua redação. Eu espero que o vídeo tenha ajudado, que o conteúdo ajude e agregue bastante também na formação da sua opinião, na sua reflexão acerca do que é essa notícia falsa, do perigo que ela pode trazer para a gente, certo? Mais do que qualquer coisa, eu quero que você entenda o tema, saiba falar sobre o tema, porque aí vai ser mais fácil de colocar as ideias no papel, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É o primeiro, vai ter o segundo ainda, a segunda discussão de tema, não sobre fake news, mas qual é o meu tema? Digam aqui embaixo também. Qual é o tema que eu mais aposto para o Enem esse ano? Sim, vai ser o tema da nossa segunda discussão de tema, que vai sair agora também em abril. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos e tem alguma coisa diferente aqui no vídeo. Vocês perceberam? Deixa nos comentários também. Beijos e até o próximo vídeo.